E aí, constelação? A rainha da sofrência fazendo a gente sofrer de verdade. Não foi dessa maneira que eu imaginei um Domingo Curioso dedicado a Marília Mendonça, mas como vocês me pediram nas redes sociais e como é mais do que justo, hoje nós faremos uma homenagem a ela, uma das vozes mais belas e irreverentes da música sertaneja. Marília Mendonça, que quebrou padrões, revolucionou a música sertaneja, colocando a mulher em posição de destaque, infelizmente deixou a família, o filhinho, os amigos. Os milhares e milhares de fãs e admiradores dos quais eu me incluo. Então prepare o seu coração e vamos relembrar a trajetória da cantora por meio de suas transformações no visual, a sua alegria em cada etapa da sua vida que refletia na mudança dos cabelos. Marília era camaleoa, viu gente? Muitos louros lindos, cortes, apliques e estilos pra gente se inspirar. O Domingo Curioso tá começando, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar todas as notificações pra assistir casos capilares de artistas, react, dicas capilares, sempre pra tá mantendo seu cabelão saudável. Palavra misteriosa no final do vídeo pra você comentar quantas vezes você quiser e eu vou tá comentando junto, viu? Te espero nas minhas redes sociais também com conteúdo exclusivo todos os dias, bate-papo e muita dica. Bora reviver grandes momentos de Marília Mendonça? Então vamos lá! Oi, oi meus amores! Eu sou a Estrela e esse é o Domingo Curioso do Seu Estrelando. A patroa Marília Dias Mendonça, cantora e compositora criada em Cristianópolis, Goiás. Aí Marília criança com seus cabelos lisos e castanhos. Essas são raras fotos que temos de Marília com os cabelos castanhos porque ela gostava mesmo era de ser loura. Desde nova que a Marília faz luzes no cabelo e sempre assim, com o violão embaixo do braço. Ela que desde os 12 anos começou a compor, passando a compor pra vários cantores famosos e músicas famosas como Até Você Voltar, Cuida Bem Dela, A Flor e o Beija-Floa de Henrique Juliano, Ser Humano ou Anjo de Mateus e Cauã, Calma de Jorge e Mateus e É Com Ela Que Eu Estou de Cristiano Araújo. Essa, por exemplo, é uma foto de 2013. Aí a Marília já loura com o cabelo curtinho, natural, mas já mostrando pra gente que gostava realmente de um cabelo mais modelado nas pontas. Mas até mesmo com os cabelos molhados, neste corte todo repicado, as pontas ganhavam uma ondulação natural, percebam? Nesta época, a Marília mantinha um louro mais pro champanhe. E desde aí, já aos seus 18 aninhos, ela já trabalhava, por exemplo, com Maiar e Maraíza, compondo pras meninas, já super amigas. Agosto de 2013, a Marília coloca a plica. Então vejam que a paixão por poder mudar o visual com a ajuda de extensões era antiga. Mas desta vez não durou muito, viu, meus amores? Porque no mês seguinte, ela já estava de volta com o seu curtinho natural. Aí em novembro de 2013, ela refez o Mega e agora gostou super. Compartilhou, inclusive, o antes e depois nas redes sociais dela. Colocou mais cabelo e vejam que num corte em camadas que deixou mais natural, deixou mais harmônico a divisão entre o cabelo real e o Mega. E ela usava das duas maneiras, lisão ou modelado. E era assim que a Marília estava quando se lançou em janeiro de 2014 como cantora. E ela estava assim, ó, com um mega hair grandão, franjão lateral, que ela usou por bastante tempo. Você vai acompanhar aqui neste vídeo. E, ó, ela ia fazendo retoque das luzes e a extensão percebeu que neste momento estava mais clara, né? As pontas estavam mais claras, dando a impressão até mesmo de uma californiana. Um louro mais escuro em cima com as pontas mais iluminadas. Já em março do mesmo ano, a cantora retirou o aplique e voltou com o seu curtinho, vejam só. E desde então, os cabelos foram ficando cada vez mais louro, viu, meus amores? Ela foi clareando, o tom do louro foi ficando mais frio. Em agosto de 2014, olhem só, meus amores, nós tínhamos uma Marília com os cabelos alongados novamente. E a cada mudança de tira e pô em cabelo como ela mesma descrevia, ela gostava de citar a frase, inclusive, eu prefiro ser uma metamorfose ambulante. Então, ela fazia muitas transformações de corte e também diferenciava no tom do louro. Mas sempre dentro do louro que ela amava ser louro. A verdade da morena é que eu não tenho escolha, eu prefiro a loira, eu prefiro a loira. Pode gravar, Luan. Pode gravar, viu? Eu tô com ciúme desse negócio de morena aí, viu? Eu e todas as loiras do Brasil. Representando as loiras do Brasil. Maravilhosa, né? E ela tava na fase aí, neste momento, voltando pra 2014, que esse foi um videozinho recente, né, que eu coloquei pra vocês verem como é que ela gostava muito de seloura. Ela tava na fase aí, em 2014, de querer cabelo grandão mesmo. Então, ela deixava longo, assim, num corte de cabelo bem usado, inclusive, em 2014, que era como um corte da moda. Ele era cortado em algumas etapas. Primeiro, ele vinha como um long bob, terminando mais ou menos abaixo da clavícula, que seria essa parte mais curta do cabelo real dela aí. E aí, depois disso, vem um cabelão em camadas maiores, em camadas mais longas, que continua em direção à cintura. Isso pra dar mais movimento, realmente, mais balanço. Setembro de 2014, ela foi fazer o cabelo. E aí, com ela de costas, reparem, porque a gente consegue ver melhor do corte em camadas que ela mantinha. E com todo esse modelado aí do Babyliss, a gente ficava um cabelaço, não? Bem volumoso. Nessa foto aí, tá com filtro. Agora, nessa outra aqui que ela publicou e legendou como sem filtro, então a gente consegue ver esse cabelão todo, mas agora com a cor real, né? Com o cabelo perolado, próximo ao platinado, que vinha desde a raiz. Chegando num platinado prateado, vamos dizer. E Marília era alegria em pessoa, hein? Aí ela tava começando a carreira de cantora, ainda não era super famosa e sempre assim com sorrisão. Então, além de todo o talento, que é inquestionável, tinha uma humanidade incrível e que foi cada vez mais conquistando todo mundo. E o franjão de Marília, em 2014, continuou firme e forte, viu, meus amores? E com o passar dos dias, o cabelo real da Marília, então a parte de cima, que estava mais curtinha, deu uma escurecida na cor, acabou dando uma diferenciada no mega. Mas isso trouxe um visual bem ousado pra ela. Estilão famosa dos anos 2000, realmente, na pegada mais rock'n'roll. Inclusive, a Marília tinha influências musicais do rock. E a Marília chegou a comentar, gente, que a cada manutenção de mega, ela precisava comprar mais cabelo, precisava trocar de cabelo. Então, ela fazia as manutenções e a patroa vinha com mais cabelo. E agora, ó, deixou claríssimo, platinado. Agora era uma extensão ainda mais longa. E aí, nessa foto, ó, outubro de 2014, tá? Com uma base mais reta, um corte um pouco mais reto na base. E de costas, dá pra gente ver melhor ainda como é que estava esse cabelaço, né? Aí vem com uma ondulação, provavelmente, pós-trança, porque a Marília adorava trançar os cabelos com eles longos. E ainda assim, estava bem grandão, mesmo ele estando aí modeladinho e tal, texturizado. E assim, ela foi mantendo os cabelos nesse período, tá, meus amores? Com ele modelado, com o babyliss mais certinho, os cachos bem certinho no formato, revelava o corte que ainda estava levemente em camadas. Aqui, ó, um exemplo de Marília quando trançava os cabelos. Ela sempre fazia, assim, trança lateral. Essa é uma foto de janeiro de 2015. Olha como, nesse momento, tinha bastante cabelo no aplique, porque a trança estava bem cheinha, né? 2015 foi um ano que a Marília apostou bastante, gente, num longo e liso, tá? Lisão escorrido mesmo com franja, que ela adorava. Em fevereiro, ó, ainda estava bem longo, mas as pontas já estavam mais finas, por ir perdendo o cabelo, realmente, do aplique no dia a dia, ao pentear o cabelo, ao lavar, prender. E aí, em março, ela deu uma cortadinha, deixou os cabelos mais aí na altura dos seios, trazendo um volume a mais. Para a carreira de Marília, enquanto cantora, 2015 foi muito importante. Aí, inclusive, ela foi convidada para fazer participação especial no DVD das já, então, amigas Mayar e Maraíza, que já estavam fazendo sucesso também. E essa é uma foto da Marília depois do show. Ela, muito humilde, estava, assim, extasiada com o que ela havia vivido naquele momento, naquele show, naquele palco, segurando a cervejinha para dar uma tranquilizada. E aí, vejam que o louro em dia, não é? As pontas repicadas e mais claras, trazendo uma iluminação a mais para o visual de Marília. Foi em abril de 2015 que a Marília gravou o seu primeiro DVD, Marília Mendonça ao vivo, com esse visual que foi o que muita gente a conheceu, né? Cabelos mais longos, fez a manutenção do Mega Hair, então, alongou, agora os fios estão passando os seios, todo liso, bem repicado, franjão jogado e luzes pouco mais quentes. Nesse DVD, a Marília emplaca com a música Infiel, e é infiel, hit demais. Só no YouTube tem mais de 500 milhões de visualizações. Se tornou a segunda música mais tocada nas rádios durante o ano todo de 2016. E todo o sucesso do DVD contribuiu para que a Marília ganhasse mais reconhecimento nacional. Suas composições foram sendo cada vez mais ouvidas, até mesmo por quem não se identificava com o gênero sertanejo. Então, em 2016, a Marília continuou com os cabelos de Rapunzel, num louro quente, mais pro dourado, raiz mais escura e ainda lisão, né? No final do ano é que ela começa a dar uma mudada. Quando ela começou a trocar o tom do louro, fazer retoque de raiz e clareando mais as madeixas, trazendo já um pouco mais o louro pro frio, e começou a modelar mais os cabelos, a usar mais babyliss. Então, em 2017, aí sim nós tivemos uma Marília que usou e ousou com babyliss, tá? Por exemplo, pro lançamento do trabalho chamado Realidade, que foi em março de 2017, ela tava com o cabelo assim, gente, num louro mais pro bed, desde a raiz agora, né? Não tava com a raiz escura. E os cabelos modelados desde cima também. Então, as ondas vinham desde cima. O franjão lateral ganhou um corte, passou a ser uma franja mais versátil, em que ela conseguia usar repartida ao meio, conseguia jogar mais os cabelos do que aquela franja mais certinha, mais fixada, que ela estava acostumada a usar. Ou ela vinha com franjão lateral mesmo, porém mais curtinha, né? E mesmo sendo um louro, o visual impactou quando ela veio com esse cabelo todo modelado, porque os fãs estavam acostumados a ver Marília com o cabelo lisérrimo. E eu achei lindíssima também com esses cabelos. Eu adoro essa vibe de cabelos modelados, cabelos mais volumosos. E vejam que esse louro também estava em degradê, né? Que ia clareando nas pontas, as pontas mais clarinhas. Grande Marília Mendonça. Ah, até mesmo quando ela usava ele liso, neste ano, ela gostava de dar mais uma modeladinha, tá? Não era mais tão liso quanto no ano anterior. Nesta época, com este trabalho em realidade, ela vem aí soltando vários singles daqueles lá, ó, de pegar no coração, que até quem não estava sofrendo por amor, acabava sofrendo com as músicas. Por exemplo, aí ela vem com Amante Não Tem Lar, De Quem É a Culpa, E com todo o sucesso que estava fazendo, ela ganhou o título de artista mais ouvida do YouTube, ficando em 13º lugar no ranking mundial. Aí não tinha mais jeito. O Brasil já havia escolhido, e era o Brasil todo, curtindo as músicas de Marília Mendonça, independente de gênero. Maio de 2018, Marília vem radicalizar no visual. Ela que apostava sempre nos cabelos longos, desta vez, ela deu uma clareada nas madeixas, e aderiu a um estilo mais curtinho na altura dos ombros. Dá só uma olhada. Poderosíssima com o curtinho, e muito feliz, gente. Essa foi uma grande realização para a Marília, cortar os cabelos curtos sim, porque era um sonho dela voltar a ter o cabelo curto, mas ela tinha traçado uma meta, que ela cortaria os cabelos quando ela estivesse numa etapa legal da reeducação alimentar. Aí sim ela realizaria o sonho de ter curtinho. Mas a Marília começou a se cuidar, entrou num processo de emagrecimento, porque ela quis, ela sentiu a necessidade de estar cuidando da saúde, até mesmo para a correria do seu dia a dia, de shows, não por padrões. E pelo contrário, ela ajudou muitas pessoas com a aceitação do corpo. Então nesse período, Marília voltou a ser louraça, com raiz esfumada, e nesse curtinho tinha a Mega também, tá gente? Nessa época, ela usava Mega Hair fixo de microtelas emborrachadas. Essa é uma técnica aí assinada pela profissional, que colocava os cabelos dela, vitrine de mulher, se eu não me engano. E aí é uma técnica que os fios humanos são injetados numa microtela fininha, vejam, para serem aplicadas no cabelo. E com o cabelo longo, que a Marília estava anteriormente, ela já estava usando essa técnica, mas aí ela precisava colocar três telas de 70 centímetros. Aí com este curtinho, ela passou a usar duas telas de 35 centímetros, e foi paixão de Marília com o curtinho mesmo, porque ela passou 2018 todo com esse curtinho. Depois, em janeiro de 2019, olhem só, ela retocou a cor do cabelo todo, platinado, lindo demais, e ela gostava do curtinho, porque se achava mais moderna, e continuava com Mega aí neste momento, para preencher as pontinhas, para dar volume, tá? Olha, Marília disse que depois que começou a usar a Mega Hair no cabelo, nunca mais teve preocupação no sentido de mudança, que ela gostava sempre de estar mudando os cabelos, então até mesmo com ele curtinho, médio ou longo, ela via as possibilidades de estar sempre mexendo e brincando aí. Leonina, né? Março de 2019, a Marília quis um cabelo ainda mais curto. Olhem só, mulher de fases, realmente, né? Metamorfose ambulante, como ela se descrevia. O louro foi para o platinado mais douradinho agora, e as pontinhas bem preenchidinhas, com extensão neste momento de cabelo brasileiro, quando a profissional que colocava os cabelos nela, começou a usar cabelo brasileiro, e ela gostou ainda mais, porque é um cabelo mais fino, mais parecido com o cabelo real dela, com a textura do cabelo real dela, então ficava ainda mais harmônico o visual. E com ele lisão, a gente vê que ficou bem curtinho mesmo, né? E conforme foi crescendo, gente, olhem que lindeza, eu achei que combinou tanto com ela esse cabelo, a raiz mais escura aí, que já tinha crescido mais, vejam que um corte mais alongado, com peso nas pontas, muito bonito, eu babei nesse cabelo, quando eu vi esse penteado, desse jeito que tá, eu achei incrível. E aí, com a raizinha bem maior, já em julho de 2019, ela já estava grávida, do seu filhinho Léo, e assim ela foi mantendo os cabelos, durante a gravidez, né? Não foi mexendo em cor. Até que em fevereiro de 2020, depois que o Léo já havia nascido, aí ela já tinha mexido na cor, porque anteriormente estava amarelada. Passava um tempinho da transformação de cor dos cabelos da Amarilha, dali a pouco as madeixas já estavam amarelando, e ela questionou isso ao cabeleireiro. Foi numa próxima manutenção de Mega Hair, numa próxima transformação, que ela entendeu o porquê. Em março de 2020, a Amarilha pediu para o cabeleireiro de São Paulo, Romeu Felipe, que é o cabeleireiro de muitas artistas, para clarear os cabelos dela. Então, ele fez o teste de mechas, para saber se o cabelo da Amarilha estava resistente, se os fios estavam resistentes, para passar por essa transformação, e ela se impressionou. Ela chegou a dizer, que ela nunca havia visto, tanta preocupação com o louro, quando ele fez o teste de mechas, quando ele se importou com o fio real dela. Então, olhem que curioso, a Amarilha é famosíssima, indo a grandes lugares, colocar os apliques, fazer as transformações de cor, mas as pessoas não se importavam, se o cabelo dela estava saudável ou não, só iam lá e transformavam, colocavam o aplique depois. Então, neste momento, a Amarilha começou a querer cuidar mais, da saúde dos cabelos. Então, ela começou a ir a lugares, que se importavam também, com a saúde do cabelo dela, não só com o visual para foto, para o vídeo. Quando a Amarilha chegou no salão, ela revelou ao Romeu, que ela fazia Botox, mas aqueles Botox, batizadinho para alisar os cabelos, sabe? E ela usava Botox, para tirar frizz, para deixar o cabelo mais alinhado. Aí, ele entendeu, e revelou a Amarilha, aonde estava, o problema da cor dos cabelos, oxidar mais rápido, ficar amarelando. Estava sendo por meio deste Botox. Então, ele passou as orientações a ela, fez uma mega reconstrução, nos cabelos, e deu tudo certo, meus amores. O cabelo da Amarilha resistiu, olhem o resultado, dessa transformação. Ela ficou, muito, muito feliz, com esse louro, gente. Ficou claríssimo, clareou a raiz, então, tem um fundo mais claro, e foi ficando, cada vez, a cor mais fria, nas pontas, né? Cada vez mais claras. Neste momento, ela começou a usar, aplique de fita adesiva, tá? E ela alongou o cabelo, na altura dos seios, agora. E vejam que a franjinha, agora, no estilo cortininha, dividida ao meio, com caimento, vejam. Muito linda, realmente. Rainha, né, amores? Em junho, julho e agosto, ela deixou o cabelo respirar, sem extensões, mas, em setembro, já estava de volta. E agora, ela estava com um aplique, ainda maior, tá? Inclusive, nesse período, ela começou a cuidar dos cabelos, num outro salão, um outro cabeleireiro, que cuida do cabelo de artistas, também. Mas, agora, de Goiânia, o Augusto Freire. Aí, ela começou a seguir um cronograma capilar, um protocolo forte, aí, específico, pra recuperar as madeixas, a saúde do cabelo dela, pra ela poder continuar mexendo na cor do cabelo, pra ela poder clarear o cabelo real dela, que ela estava querendo. E foi em outubro que ela conseguiu isso, com bastante tratamento. Veio aí, um louro platinado, que ela tanto queria. e ainda disse que ser loura é maravilhoso, mas tem que ser um louro saudável. E que loura, não é mesmo? Aí, ficou um esfumado lindo na raiz, bem suave a transição de cor, né? O cabelo numa base mais retinha também. Pra ter o corpo quente, eu congelei meu coração. Pra esconder a tristeza, salto 15 mil e sai. Hoje você me vê assim, e troca de calçada. Mas se soubesse um terço da história, me abraçava, e não me apedrejava. Agora estamos em 2021. 17 de fevereiro. A Marília foi fazer a manutenção dos cabelos, e vejam, ela estava se amando muito, galera. Ela disse na época, que de todos os cabelos anteriores, esse foi um dos que ela mais estava gostando. Não só aparentemente, mas em relação à saúde do cabelo real dela. Ela sentia os fios mais fortes, mais hidratados. A técnica de mega ré que ela estava usando, era o de fita adesiva aí, mas não era a tela. Nesse momento, eram pequenas mechas, que iam sendo espalhadas pelos cabelos. E ela disse que aí foi a primeira vez, com esta técnica que ela estava usando, foi a primeira vez que ela conseguiu ficar três manutenções, sem precisar comprar outro cabelo. Nesse momento, ela fez a manutenção das mechas, também para manter o tom de prateado em dia. Foram oito horas, inclusive no salão, para fazer essa manutenção toda. Até porque o cabelo passou por um tratamento, antes da realização dessa química, desse louro. Então, estava sendo muito bem tratado. E cabelão ainda na altura dos seios. Em abril, a Marília precisou retirar os apliques, mas em maio, ela já voltou no mesmo cabeleireiro, desde que ela conheceu esse cabeleireiro aí, em Goiânia. Ela acabou virando amiga pessoal dele também, então ela amava aí, fazer as coisas no cabelo com ele. E olhem só, a gente conseguia ver como é que estava o cabelo natural dela. Aí ela ia colocar um novo aplique, e antes fez esse videozinho de transformação. Então, o cabelo real dela aí, num corte repicado, desfiadinha as pontas, para se encaixar mais com o aplique, inclusive. E aí já voltou com tudo! Louraça e cabeluda, como ela mesma se descreveu neste momento, dizendo que estava com saudades desta versão da Marília. E Marília gostou mesmo do cabelo dividido ao meio, né, meus amores? Porque manteve mais uma vez aí, a franjinha dividida ao meio, e ela ficou com os cabelos assim, até julho, tá? Que foi quando ela decidiu passar por uma nova transformação. Pensando no que faria desta vez, para mudar o visual, já que o seu aniversário se aproximava, 28 de julho, e também para se preparar para a live, para a Troas 2, que ela fez com Mayara e Maraíza, ela queria renovar o visual, queria dar uma diferenciada. Então, ela ficou um mês trocando figurinhas aí, trocando inspirações por mensagem com o cabeleireiro. E esse foi o resultado. Uma linda releitura do Chegg Hair, aquele corte super usado, que a gente já conversou aqui neste canal também, muito usado por Bruna Marquezine, inclusive foi uma das responsáveis por estar popularizando o corte no Brasil, Larissa Manoela também, mas o Chegg Hair aqui da Marília foi inspirado neste corte, porém com menos texturas. Então, ele fez um pouco mais certinho, mas sem abrir mão das pontas desconectadas, que a Marília gostava muito, viu, gente? Um corte novo, mais glamour, e ela sempre muito poderosa, né? Muito inspiradora. E nesta releitura, vejam que a franjinha foi mais para a lateral. Ela queria, neste momento, uma franja mais retinha. Eles estavam combinando uma franja mais retinha, mas quando ela chegou no salão e eles fizeram todo aquele trabalho de visagismo, aí foi percebido que ficaria melhor para ela uma franjinha mais lateral. E aí apostaram nesta franja. Mas em setembro, quando Marília voltou de viagem, ela quis fazer uma nova transformação. Então, neste ano, ela fez muitas transformações no cabelo. Tudo que ela teve vontade de fazer nos cabelos, ela fez. E ela disse, e é nesse bota cabelo e tira cabelo que a gente vai. E foi! Ficou Rapunzel! Voltou com os cabelos super longos, cabelo chegando na cintura. Dessa vez, com a raiz natural do cabelo dela estando mais forte, os fios mais resistentes, o cabeleireiro conseguiu colocar mais cabelo, então ficou ainda mais preenchido e fez uma cor belíssima que intercalou tons de pérola e dourado. Uma sereiona linda, né, meus amores? Ela estava fazendo, fez um intensivão de tratamentos também para que ficasse tudo legal com os cabelos. E se você ir reparando nesta evolução cabelística, foi num visual todo, até mesmo na vestimenta. Então, ora a gente via a Marília mais formal, ora mais despojada, ora mais sexy, né? E esse cabelo, gente, foi tudo para mim. Na minha opinião, esse foi um dos cabelos mais lindos que a Marília teve. E então chegamos à transformação mais recente de Marília Mendonça, que nós tivemos o privilégio de conhecer e de enaltecer a beleza. Vamos ver. Surpreendeu a todos! Surpreendeu a todos! Morenaça! Uma versão Marília, que a gente nunca tinha visto e que ela se permitiu experimentar. Foi uma decisão de última hora. E ela, gente, ela estava se amando demais com esses cabelos. Folha seca e mel. É assim que ela definiu a cor, junto ao cabeleireiro. Transformação de outubro. E o cabelo dela antes estava bem louro, né? Como nós vimos. Então, para chegar nessa cor, que inclusive foi e está sendo muito copiado, porque ficou muito incrível, o cabelo dela estava bem claro. Então, ela precisou fazer uma pré-pigmentação primeiro, que é quando o cabeleireiro faz um mix ali de cores, que é um fundo para o cabelo. Aí ele fica laranja, para depois, então, vir por cima com a cor real. E veio essa morena do tchan, como ela disse, uma cor quente, uma transformação inédita na vida de Marília, que ela fez também por conta da manutenção do louro, nessa correria de viagens. Estava complicado para ela estar mantendo o louro neste momento. Então, ela decidiu ousar e gostou muito do resultado. Amou a cor. E nós amamos. Nós amamos cada mudança no visual, assim como nós amamos cada letra de música, cada show, cada sorriso, toda a generosidade que ela teve pelas pessoas que cruzaram o seu caminho. Eu tive o prazer de vê-la duas vezes de pertinho, quando ela veio à minha cidade fazer show. Inclusive, o último show dela foi na minha cidade, Sorocaba. E foi com a sua verdade, com o seu carisma, com o seu dom, que a Marília conquistou o Brasil. Além de uma grande artista, um dos nomes de maior repercussão nacional, uma grande filha, mãe, amiga, isso está claro em todos os depoimentos de pessoas que conviviam com ela. Então, uma grande perda, mas a gente sabe que essa rainha não perde a coroa, será eternizada em suas músicas e em nossos corações. Eu deixo aqui os meus sinceros sentimentos, não só a família de Marília, mas de todas as vítimas dessa fatalidade. Só Deus, nesse momento, para poder confortar esses corações, e que Deus também proteja e abençoe os nossos artistas, os nossos músicos, que estão todos os dias nas estradas, pegando aviões para estar cumprindo as suas agendas. Esqueça-me, se for capaz, um dos últimos trabalhos de Marília Mendonça. Marília, não esqueceremos. Ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer. E esse foi o nosso Domingo Curioso de hoje, uma homenagem a Marília Mendonça. Então, a nossa palavra misteriosa não poderia ser outra, a não ser rainha. Deixa muito aí nos comentários, rainha. Comenta aí, rainha, rainha. Eu vou estar comentando junto com vocês. Continuem de olho no Estrelando, que essa semana, se Deus quiser, vem muito mais conteúdo. Muito obrigada por estarem aqui comigo. A nossa interação sempre continua nas redes sociais. Continuem sugerindo artistas que vocês querem que eu traga para o canal, para analisar. Meus amores, aproveite muito hoje, tá? Fala que ama, abrace. Aproveite muito com responsabilidade. E não deixa nada para amanhã. Se a vida é um sopro, que seja leve. Beijos estrelados no seu coração. Fica com Deus. Te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.